Olá malta, aqui com vocês é o Deyser e hoje estou aqui na companhia de um craque, Tia Rui Correia. Vem que é, Tia Rui. Diz-me o que é que achaste das novas Puma Future? São muito bocas, design está muito fixe, as botas são muito confortáveis e são boas porque não me esqueço. E são lindas, não são? São muito bonitas. Diz-me uma coisa, tu já jogaste com elas vários jogos durante este ano? Já, já. E qual é a sensação de que jogaste com elas? A bota é muito confortável, tem uma boa aterencia à bola e dá para fazer uns bons cruzamentos. É a tua especialidade, fazer aqueles cruzamentos, vocês já sabem. Fois campeão da Europa de sub-17, sub-19, qual é a sensação de ser um campeão? É uma sensação muito boa, posso ter que ir para o campeão, é uma boa sensação. E agora ganham mais, não é? Sim, trabalhar para isso. É verdade. Tia Rui, tu sabes que eu jogo FIFA, tu jogas FIFA? Já o quê? Bem ou mal? Estou bem? Ok. Eu também. Mais ou menos. Só para dizer, só que eu também mais ou menos. Se tu tivesses, eu não sei se este ano ainda vai estar no jogo ou não, mas se tivesses no FIFA, qual é que era a tua especialidade no FIFA? Diz-me assim as três maiores... Quero é que eu estou feliz que este ano e isto é? Como ajuda? Com a proximidade, com a proximidade e com a proximidade e com a proximidade e com a proximidade. Não. Sim. Vamos. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau